Olá caros internautas, bom dia ou boa tarde ou boa noite para você estar ouvindo mais um vídeo do canal. Cruzeiro fecha o turno com a sonhada sequência e bom alicerce esboçado por Luiz Felipe Escolar. Todo alicerce é fundamental para sustentar uma construção no início e a raposa com o Felipão mostra a estrutura de confiança, vibração e humildade para tentar sair do atoleiro. Muito se falou sobre a importância de Felipão para o Cruzeiro dar uma resposta rápida na Série B. Se não fosse, se não na bola, nos resultados eles chegariam com a vitória sobre o Paraná por 2 a 0. O treinador chegou a 7 pontos, conquistados em 9 disputados. A tão sonhada sequência ao longo de todo o turno, com menos 6 pontos por punição da FIFA, Anderson Moreira mirava empilhar vitórias para tentar se desgarrar na parte baixa. Venceu 3 primeiras rodadas, mas depois parou até ser demitido. Ney Franco com um discurso fora da realidade e olhar sempre para o topo, também não conseguiu essa sequência. Intergou o time com 2 empates amargos que somados ao jogo contra o Juventude, com o Célio Lúcio de Interino, aos 3 de Felipão deixa o Cruzeiro com 5 partidas pontuando na Série B. A primeira missão de vencer qualquer custo para retornar a confiança foi alicerçada. Agora é a busca por melhorar a qualidade de jogo que já cresceu diante do Paraná, principalmente no primeiro tempo. Não levar gols para o Cruzeiro não basta. Na Série B tem que atacar e jogar para vencer todos os adversários. Se quiser voltar a sonhar em algum momento de competição com acesso, essa vontade de vencer não faltou ao time no Mineirão. O gol antes da primeira volta do ponteiro ajudou a deixar o time mais leve, mostrou que ele está muito mais confiante, mesmo com a vantagem no placar. Não quis apenas segurá-lo e teve volume suficiente para descer ao vestiário com a partida praticamente ganha. Isso não aconteceu, mas a diferença de 2x0 construída com um alicerce de inteligência e, claro, treinamento que terminou no segundo gol e deu tranquilidade e deu Cruzeiro ser maduro na segunda etapa. É verdade que poderia e deveria ter explorado melhor os contra-ataques, mas teve consciência de tentar manter a posse quando tinha a bola e, principalmente, marcar todos os 10 jogadores quando estavam sem ar. A vibração do Cruzeiro também está diferente. É possível escutar o suplente jogando junto com quem está em campo, vibrando com as bolas ganhas e orientando como se fosse parte da comissão. A motivação que Manuel dizia, não saber onde encontrar depois do empate com o Lanterna Oeste, parece ter chegado à mala de Luiz Felipe Scolari. O elenco ainda não entrega tudo o que precisa em uma Série B, ainda mais pensando que é necessário a campanha de campeão para o acesso. Mas será reforçado nas próximas semanas. A missão do acesso segue quase impossível. Mas o Cruzeiro mira o turno, pelo menos com a esperança que, ainda tardiamente, o amontoado de outrora esteja tomando formato de equipe com jogadores confiantes, acreditando que vem do banco. Luiz Felipe Scolari e a sua equipe conseguem ter noção do que é a realidade do Cruzeiro. Não adianta pensar na Série A sem antes tirar da cabeça a Série C, com a humildade de enfrentar os seus adversários, sabendo que eles podem, sim, ser melhores, mas nunca podem ter mais vontade. Como disse Felipão, depois da estreia, o Cruzeiro empilha tijolos ainda pequenos para sua reconstrução. Em toda obra, o que mais importa é o alicerce, feito lá no início. E esse Cruzeiro, que teve que ser refeito algumas vezes ao longo do ano, parece ter alicerçado neste novo recomeço. Pode não entregar o desejado em janeiro de 2021, mas parece caminhar para ser seguro e dar resultado mesmo que em dezembro daquele ano. Ao mesmo, agora há um projeto a longo prazo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.